Ele é como se fosse uma água salgadinha, sabe? E ela custou, para tudo, sério Ela custou 4 euros Olha isso, parece uma espuma de barbear, sabe? Para tudo Tô indo nessas lojas assim, procurando blusinhas de 5 euros Porque, né, sou dessas Ele custou 10 euros E eu estou amando usar ele Tinha outra que era muito mais cara Que eu acho que tava 29 euros E eu falei, ah, tá bom essa 15, né? Sério, gente, sério, chorem comigo É muito amor Ele é muito bonito Eu quero ficar assim Se preparem, porque eu surtei Foi uma das minhas primeiras compras E eu tô louca pra mostrar pra vocês Surtem junto comigo! Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo de comprinhas pra vocês Tava super ansiosa, super animada pra gravar esse vídeo aqui de comprinhas E eu resolvi meio que fazer comprinhas por cada mês, sabe? O que não tá dando tão certo Porque eu tô me perdendo um pouquinho Porque eu tô usando já as coisas que eu tô comprando Mas eu anotei tudo e eu espero que eu não esteja esquecendo de nada pra mostrar aqui pra vocês Pra quem não sabe, eu tô fazendo intercâmbio aqui em Portugal E esse vídeo aqui é específico de make, roupa e coisinhas de pele Essas coisas assim que a gente ama comprar Então, é basicamente isso Não vou ficar enrolando muito porque esse vídeo já vai ficar muito longo Se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Também se inscreve aqui no canal porque todos os meses vão ter vídeos aqui de comprinhas Eu espero, se vocês gostarem desse Também me segue lá nas redes sociais que eu sempre mostro pra vocês O que está acontecendo no meu dia, na minha semana aqui no intercâmbio Vou começar então com as roupas que eu comprei Comprei essa calça aqui na Etinem Ela é uma calça toda preta, básica e skinny Eu acho que foi uma das primeiras comprinhas que eu fiz aqui E se eu não me engano foi na Etinem e custou 10 euros, gente E eu já tentei achar ela de novo por 10 euros pra comprar outra igual E não tô achando, mas tenho quase que certeza que foi na Etinem E ela é muito boa, tem um material super fortinho, sabe? Eu me surpreendi bastante porque, né? São 10 euros numa calça e o euro tá 4 reais Então, 40 reais numa calça Importante dizer, eu não vou ficar convertendo pra vocês tudo Porque aqui eu faço isso já automático, é vezes 4 na hora Tô aprendendo a tabuada de 4 como nunca aprendi antes na vida Só pra vocês terem uma noção de quanto mais ou menos convertendo é aí Que vocês estão me perguntando bastante coisas de preço Aí tem essa blusa aqui que está até manchada de café Eu estou rezando para sair Mas ela é muito linda Tá tudo amassado, né, gente? Porque... Ela é um camisão, assim, branco E aqui na frente ela vem escrito Girl Power E aqui atrás, Girls You Need Her É de um tecido, assim, bem gostoso, sabe? Eu não sei dizer se é malha Porque eu não sou muito boa em descrição de tecidos Ela não é uma blusa que esquenta tanto Mas é uma blusa bem legal pra colocar por baixo de casaco Essa aqui custou 25 euros E eu achei o preço ok Mas pra mim na tabela, assim, já tá um pouquinho caro Porque eu tô um pouquinho pão dura aqui Porque a gente converte pra 4 Não fica uma coisa tão agradável assim A Etinem só tem um tamanho bem grande Então se você for numa Etinem Seja aqui na Europa ou seja nos Estados Unidos É legal você experimentar Por mais que, pelo menos aqui na Europa Não sei nos Estados Unidos Que eu nunca fui Aqui na Europa, se você quiser Você pode ir lá e pegar o dinheiro de volta Se a peça estiver impecável, sabe? E é legal vocês saberem também que pode fazer isso Comprei essa blusinha aqui Numa loja chamada Bresca Bresca é amor E ela é como se fosse a Zara Só que a parte TRF da Zara, sabe? Que é um pouquinho mais jovem Um pouquinho mais colada E ela tem um preço, assim Que você acha coisas bastante baratinhas E também tem coisas baixas caras Que a gente não vai muito nessa parte A gente ignora porque essa parte Comprei essa blusa aqui lá Por 5 euros Vem escrito Monday E uma carinha de triste, sabe? Adorei essa blusa Estou 5 euros Então, maravilhoso Eu tô indo nessas lojas, assim Procurando blusinhas de 5 euros Porque, né? Sou dessas Na Bresca foi só isso Eu amo a Bresca Ela tem bastante coisa legal Mas a coleção que eu vi Não tava tão legal, assim Então eu só comprei isso lá Ai, ainda tem mais uma coisa aqui da Etinem Ainda tem mais coisa da Etinem Volta tudo a louca Mostrou da Bresca Mas volta pra Etinem Comprei esse moletomzinho aqui também Eu amo essa cor agora E... Amo essa cor agora Tô amando muito usar essa cor E eu já tava amando muito nas pessoas, sabe? Eu tava vendo as pessoas usando esse amarelo Meio mostarda E eu ficava meio que, tipo, preciso E aí eu achei essa aqui Tinha outra que era muito mais cara Que eu acho que tava 29 euros E eu falei Ah, tá bom essa 15, 10, né? Ela é como se fosse um tricôzinho, assim Ajuda bastante nessa meia estação E aí a coisa mais cara Que eu comprei na Etinem Foi essa calça aqui Que eu tenho visto muita, muita gente aqui usando Mom Jeans Que é aquela calça que é um pouquinho mais apertada na cintura E ela desce um pouquinho mais larga Não chega a ser uma boca de sino Ou alguma coisa assim Não é nem skinny nem boca de sino É uma boquinha um pouquinho mais larga E aí eu comprei essa calça Que eu fiquei morrendo de amor Ela é Mom Jeans Aqui vem escrito Girls Beat Back E ela custou um pouquinho mais caro 30 euros Mas se comparar com o Brasil Não sai nem perto, né? Uma calça jeans E a barra dela é toda assim, sabe? É como se fosse rasgadinha Achei linda a calça Quero muito usar Quero muito montar look Inclusive, não sei se quando esse vídeo sair Já vai ter look lá no Instagram Então me siga aí nas redes sociais Pra vocês acompanharem Aí eu descobri uma loja Que se chama Stradivirus Que tem aqui E eu estou completamente apaixonada por essa loja Tem várias coisas legais Eu comprei essa t-shirt aqui Que é como se fosse cílios postiços E eu achei super legal Também estava 5 euros E meu coração falou 5 euros compra E eu tenho usado bastante ela Pra ir pra faculdade Mas também pra passear Porque eu achei ela super bonita Esse guarda-chuva Aqui na Stradivirus E ele é super bonitinho Vem com uns desenhos assim, ó Princesa, sabe? Tem um unicórnio aqui Achei super bonitinho a cor dele É meio cinza, um preto com rosa Comprei também esse óculos Quem aí viu meu vídeo De que tem na minha bolsa Que tinha um óculos que eu comprei Olha que maravilhoso, gente Sério Amei esse óculos Ele custou 10 euros E eu estou amando usar ele E ele tem uma lente um pouquinho Meio que espelhada Tá vendo? Amei demais Amei Comprei numa lojinha super fofa Que se chama Tigue Foi um bloquinho E aqui vem escrito E aqui vem escrito To do Now Later E When pigs fly Tipo Notas aleatórias Eu gosto de escrever Aquele tipo de pessoa Que gosta de pegar no papel E escrever E achei esse aqui super bonitinho Custou 2 euros E acho que valeu a pena No mercado Tem sempre promoçãozinhas Assim Eu comprei cada caderninho Por 1 euro E quem não sabe Eu estou fazendo faculdade aqui Então valeu a pena Porque eu não levo tanto peso na bolsa Levo só esses caderninhos Aí de roupa Na Primark Eu comprei também Essa camisolinha aqui Que eu amei Vai dar pra vocês verem direito Mas tem vídeo aqui no canal De rotina Então vão lá Cliquem no vídeo Que vocês vão ver lá no corpo Ela é do Mickey E ela é um tecido assim De camisa mesmo A Primark É uma loja que O que você quiser Tem lá E tem lá Em preço muito bom Tem roupa Tem sapato Tem bolsa Tem coisa de casa Tem pijama Tem vários pijamas Muito legais Ela custou 12 euros Ela é como se fosse uma camisola Só que é de camisa E aqui ela vem escrito Miquel E aqui ela vem escrito Mouse Não dá pra ver direito Eu achei a cor dela Super bonita Com esse vermelho assim Enfim Eu fiquei apaixonada assim Que eu vi E aí gente Na Zara A Zara aqui é muito engraçada Porque ela não é uma loja barata Mas Ela é mais barata Do que no Brasil Pelo que eu tô vendo Da Zara Ela tá tentando unificar As coleções No mundo inteiro Então uma coisa Que tá aí na loja Pra vocês na Zara Vai tá Provavelmente aqui Sabe Muda muito pouco As coisas que tem aí Que tem aqui E aí Eu vi vários casacos Antes de vir pra cá Aí na Zara Com preço de 300 500 reais Tipo Absurdo Eu cheguei aqui E as coisas estavam Muito mais baratas Tipo uma calça Que aí tava 150 Que tava 25 euros E eu comprei Esse casaco Que sério Gente Sério Chorem comigo É muito amor Eu tava louca Por um casaco assim E eu achei o preço Bem mara É esse casaco Sério Eu preciso vestir Pra vocês verem Como ele é bonito Ai Quase que eu derrubo O abajur Sério Não Eu vou terminar o vídeo assim Eu vou ficar assim Até o final do vídeo Que eu amei muito Esse casaco Sério Olha isso É muito bonito Ele é muito bonito Eu quero ficar assim Eu nem gosto de gorro Mas eu vou ficar assim Sério Ele é muito quentinho Ele é super fofinho Por dentro Eu tô linda assim né Inclusive eu tô com calor Vou tirar Ele vem com esse negocinho Na cabeça Que eu achei lindo Eu amo essa combinação Assim do clarinho Com verde militar E eu amo verde militar É um dos tons assim Que eu mais gosto Principalmente pro inverno Eu precisava de um casaco Assim que esquentasse bastante Por mais que eu tenha casaco Não são casacos tão grossos Sabe São casacos que você precisa Colocar bastante blusa Por dentro pra usar Enfim Eu achei que o custo-benefício Foi muito bom Eu comprei ele por 50 euros E se vocês converterem Dá mais ou menos 200 reais O que é basicamente impossível Comprar um casaco no Brasil Por 200 reais Desse tipo Então Sério Foi assim A compra Acho que mais especial Da viagem Toda Comprei na farmácia Alguns produtinhos de pele Que eu tava precisando Comprei esse aqui Que é um gel de limpeza Pra rosto Esse é um dos produtinhos Que eu gosto de usar Pra limpar o meu rosto Hoje de manhã Ou à noite Ele é o Cleanins Cleanance Da Avene Eu não lembro exatamente Mas eu comprei também Dois produtinhos Um pra pele de manhã E outro pra pele de noite Alguns deles Faziam kit Com esse sabonete grandão E aí Ele E mais esse Custou mais ou menos Uns 10 euros Mas também comprei Esse aqui Que é o Cleanance Expert E comprei o Triacno Expert Da Avene E comprei também Nessa mesma farmácia Uma aguinha termal Da Avene Ela tava custando 4 euros E ela vem com 50 ml Então achei bem legal Pra deixar dentro da bolsa Comprei esse Cerozinc aqui Eu acho que é assim que fala Da La Roche Acabou de chegar aí no Brasil E tava todo mundo postando Então eu falei assim Vou comprar pra testar Ele custou mais ou menos 11 euros Vem com 150 ml Ele é como se fosse Uma água salgadinha Sabe? E eles vêm dizendo Realmente que você pode Ou aplicar antes Pra durar a maquiagem Ou depois também Pra durar a maquiagem E depois ele deixa A pele mais matificada Pelo menos é isso Que a marca diz Então vou testar melhor E conto pra vocês O que eu achei E aí começamos Com coisas de make Mentira Vou falar de coisas de cabelo Eu comprei esse Condicionador aqui Da Pantene Cuidado clássico Mas assim gente Eu comprei Porque era 2 euros E pouquinho E porque ele era em espuma Aí eu fiquei louca Eu falei Nossa não Preciso testar Essa textura Eu acho que aí no Brasil Não tem nada de condicionador Que seja em espuma Pelo menos eu nunca vi E esse aqui é muito legal É realmente minha espuma Vou passar um pouco Pra vocês verem Olha isso Parece uma espuma De barbear Sabe? Eu achei muito legal Não é o melhor condicionador Do mundo Mas a textura é mara Então valeu a pena Ainda de cabelo No próprio mercado Eu comprei esse aqui Que é da Trecime É o Expert Liso queratina Ele é um protetor térmico Eu tava precisando muito De um protetor térmico Porque eu tava sem nenhum Eu esqueci de trazer Não acho que o cabelo Fica maravilhoso com ele Pelo menos por enquanto Primeira impressão Mas pelo menos Eu acho que tá protegendo Achei que o preço Foi meio caro Eu comprei ele Por mais ou menos 8 euros Então achei caro Mas tudo bem Gente eu fiquei chocada Eu fui na Sephora A louca Da Sephora Tudo bem Eu achei esse shampoo e condicionador Que quem me acompanha Aqui no canal Tipo há muito tempo Já viu que eu já falei Deles em favoritos É o shampoo e condicionador Da John Frida Ele é pra cabelo liso Mas assim Eu fiquei chocada Com o preço dele Eu amo os produtos Da John Frida Eu sempre comprava Aí no Brasil Só que cada um Tipo Separado Um shampoo e condicionador Custava 80 a 90 reais Aí no Brasil Que era muito caro E aqui Ele custa 7 euros Cada um Eu fiquei chocada Com o preço Eu precisei comprar Porque eu também tava comprando Esses produtos aqui E eu não tava gostando Tanto do resultado Do meu cabelo Comprei Coisinhas de make Temos coisinhas de make Comprei na NYX Esse pó aqui Translúcido Eu já tava amando O pó translúcido Eu já tive o pó translúcido Da NYX Que era em pó solto Só que o pó solto Eu acho o resultado dele melhor Só que ele faz muita sujeira Na hora de você aplicar Então eu resolvi comprar Esse aqui Que é compacto Amo os pós assim Da NYX E o preço eu acho Que custou mais ou menos Uns 5 euros Eu não tenho certeza Comprei também Esse corretivo aqui Da NYX Que é um corretivo Amarelo Pra corrigir as imperfeições Roxinhas Aí tem uma loja Aqui que é Mara Que agora tem aí no Brasil Também Que se chama Kiko Makeup Toda vez que eu venho aqui Eu tenho que ir na Kiko Porque a Kiko também Tem em todos os lugares E aí gente Eu peguei uma super promoção Na Kiko Que vocês não tem noção Comprei essa base aqui Que por acaso Também tem aí no Brasil Ela é a Universal Fit A minha No tom Warm Beige 15 E ela custou Para tudo Sério Ela custou 4 euros Saiu por menos de 20 reais Essa base E eu tô gostando bastante dela Eu tô com ela hoje Deu certinho o tom Fiquei chocada Tô gostando muito do acabamento dela Depois eu faço Alguma coisa mais detalhada Pra vocês E também comprei Esse esmalte aqui Que eu nem abri Ele custou Mais ou menos Uns 2 euros E achei a cor dele Super bonita De coisa de unha também Comprei Essa base aqui Da S Eu amo a marca S Pra coisa de unha Principalmente essas bases dela Só que ela vendia no Brasil E parou de vender Comprei por 10 euros Não foi muito baratinha Mas normalmente Ela era boa Durante esse mês Eu vi um post Da Linda Kramer E eu também já tinha visto A Bruna Tavares Falando sobre essa marca E sobre esse produto Que é a Inglot E aí gente Tem uma Inglot Do lado da minha casa Eu falei Para tudo Eu comprei Esse aqui É o Sparkling Dust Ele é um iluminador Maravilhoso É tipo Chocante O brilho dele Só que eu acho Que ficou muito escuro Pra minha pele Eu tinha que ter pego O número 1 Ou o número 2 Só que eu queria testar Um iluminador Que fosse um pouquinho Mais bronzer Sabe? Mas eu acho Que ficou muito escuro Pra minha pele Ele é muito maravilhoso Olha o efeito Que fica no meu dedo Do iluminador É maravilhoso Só que eu achei Que manchou um pouco A minha pele Porque tá muito escuro Então não sei Me digam se vocês Querem que eu faça Desapegos Porque né Eu usei uma vez Não tô usando muito E ele custou Um pouquinho caro Custou 14 euros Então meu coração Está na mão De não ter conseguido Aproveitar ele O suficiente Aí gente Na Sephora É onde o coração Dispara Palavras faltam Dinheiro também Comprei Essa base aqui Que eu já conhecia E eu amo E a minha Tinha acabado É a Born This Way Da Too Faced A que vem de Too Faced Meu coração fica tipo Meu Deus Preciso de tudo Amo essa base também A cobertura dela é excelente Depois eu faço Mais detalhado pra vocês Todos os produtos Que estão aqui Mas amo Foi mais ou menos assim Uma base de reposição Porque eu já amava Já tive Mas tinha acabado A minha é no tom Light Beige Mas eu me arrependi Um pouquinho E eu compraria um tom A menos Porque eu tô muito branca E aí a compra mais Especial da vida De todas Se preparem Porque eu surtei Foi uma das minhas Primeiras compras E eu tô louca Pra mostrar pra vocês Surtem junto Comigo Eu comprei a Naked Heat E meu coração Ainda está muito Apaixonado por ela Sério Foi a melhor compra Que eu fiz Acho que é a mais cara Também Mas a melhor compra Que eu fiz Ainda bem Eu amo os produtos Da Urban Decay Mas quando eu cheguei Na Sephora E eu vi essa paleta Olha isso Ela sai assim Não tive como Não comprar gente De verdade Vai ter vídeo aqui no canal Mostrando pra vocês Direitinho Uma resenha dela Com maquiagem E tudo mais Mas Ela é incrível Eu tô amando tons Assim terrosos E tons quentes E ela é toda De tons terrosos Quentes Puxados assim Pro avermelhar Eu tô amando Sério Eu não tenho palavras Pra descrever O amor Que eu tenho Por essa paleta A pigmentação dela É incrível A qualidade É incrível Ela é linda O preço dela Pai não me mate Mentira Foi com meu dinheiro É Foi 56 euros É um pouquinho caro Mas acho que ainda Tá um pouquinho mais barato Do que as nakeds Aí no Brasil Enfim Valeu super a pena Eu não estou me apegando Muito no valor Que eu comprei Porque estou achando Que valeu a pena Então é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Me acompanharam aí Falando muito Esse tempo todo Mas se você gostou Do vídeo de comprinhas Não esquece de deixar O seu like Pra mim Que é super importante Eu faço todos os meses Aqui pra vocês Se inscreve no canal Porque tá vindo muita novidade E a gente se vê No próximo vídeo Até lá Tchau